Música Pois é galera, 15 horas e 30 minutos né, hoje é domingo, dia 23 de janeiro de 2022 galera, mais uma vez aqui iniciando mais um vídeo para o canal, aqui é o posto do lado esquerdo né, a estátua ali, a gente está lá embaixo no fundão, aqui é o posto do lado direito, agora vamos subir aqui né galera, aqui para essa ciclovia aqui, vamos gravar um pouquinho para vocês aqui, mostrando aqui, aqui ó, vende cerveja geladinha para a galera, que gosta da cervejinha né, eu já tomei muito, hoje em dia não bebo mais, olha aí, aqui é o outro posto né, lá no fundo também tem, olha lá, cerveja colônia, e vamos subindo aqui, devagarzinho, olhando um pouco aqui as coisas né, mostrando para vocês, não vou falar muita coisa, porque eu não conheço muito bem por aqui, mas vamos mostrando aí né, conheço bem pouco aqui, porque aqui não é muito a minha rota né, então a gente não conhece muita coisa aqui, mas, aqui ó, bar e lanchonete PH, aqui uma vez eu já comi um lanche aqui, na parte da noite né, uma vez, já faz muito tempo, uma barraquinha onde vende eletroeletrônicos, celulares e essas coisas né, e vamos subindo aqui devagarote, mostrando aqui para vocês, olha lá, o supermercado, o freio daquela, daquele vorvão tá bem, tá bem engarrado hein, tá bem engarrado o freio dele, hoje é domingo né pessoal, tá meio fechado as coisas aqui, tem pouca coisa aberta por aqui hoje, o tempo formou uma chuva, aqui também uma lanchonete, aqui eu nunca vim, o tempo formou uma chuva, mas parece que não vingou a chuva não, depósito aqui de materiais de construção, os passarinhos cantando né, aqui uma farmácia, olha aí ó, ciclovia, Avenida Senador Atílio Fontana galera, é a ciclovia, aqui ó, o banco Cicobi, não vou falar nisso pessoal, tem uma bicicleta lá, eu tenho que trazer ela para mim, dar uma pedalada também né, de vez em quando é bom, de vez em quando é bom andar um pouco de bicicleta né galera, faz parte, faz bem para a saúde, hoje eu tô na caminhada né, já fiz um vídeo aí, que eu já postei na caminhada né, estamos fazendo mais esse aqui, e vamos aí até uma altura aqui nessa avenida, depois a gente volta, essas barraquinhas assim é de lancha, a noite elas funcionam, ali ó, os pardalzinho falando ali em cima ó, cantando né, vamos lá, A natureza solta é muito bonito. Parece que tem uma praça ali, vou ali dar uma olhada, depois a gente volta, uma bicicleta elétrica. Não, não é uma praça não, pessoal, é uma igreja. Uma sala de cabeleireiro, né, unissex. Aqui é uma igreja. Deixa eu passar pro lado de cá, pra ficar melhor pra gravar pra vocês, dar mais visão. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. É grande a igreja, hein. Bem grandona. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ali na frente. O lugar aqui é bem calmo, bem tranquilo. Vamos lá. 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 Vamos lá, pessoal. Olha. Deixa eu fazer o contorno aqui por trás dela. Deixa eu ver se dá pra fazer o contorno por trás, né. Não sei ainda, mas vamos ver. Vamos lá. Paróquia Sagrada Família. Aqui em Toledo. Ah, não. Não dá. Tem que voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos lá. Ali é o salão paroquial. Olha o pé de manga ali na calçada, cheio de manga na rua. Olha aí, passarinho, mansinho. Está caçando coisa para fazer ninho. Está preparando o ninho dela. Olha aqui, o pé de manga. Olha as manga. Vamos vir aqui, depois a gente volta. É isso aí, pessoal. Vamos voltar lá para a avenida. Vamos continuar a caminhada lá para baixo. Olha a manga. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Vamos dar continuidade aqui. Avenida Senador Atílio Fontana. Jardim Panorama. Estamos aqui pelo meio da ciclovia. Olha o João de Barro. Está sozinho ali. Olha os pardalos. Tudo contente, feliz da vida. Tchau. Tchau. Aqui é um centro esportivo. Centro esportivo Lauri José Simon. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O que é isso daqui? Olha só. Tem um supermercado ali. Vamos ver. 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 Um recalho. Vão vi. Vamos lá. Vamos ver. vídeo é isso aí pessoal já peguei aqui no mercado um caixa eletrônico aqui o dinheiro para pagar a descarga amanhã a descarga não o carregamento né porque aqui é tem manobras não é a gente que entra para carregar lá no frigorífico então a gente paga o manobra então a empresa deposita o dinheiro no cartão a gente vem no caixa eletrônico e saca o dinheiro né porque eles não têm maquininha lá para passar cartão e esse cartão meu aqui que a empresa deposita o dinheiro não tem a modalidade pix eles aceitam pix mas o meu cartão não tem né a função pix então tem que vir aqui sacar o dinheiro para pagar ele lá em espécie tá bom tá bom também tá precisando fazer aí um vídeozinho né gravar um pouco andar um pouco e valeu a pena aqui a caminhada ao caminhãozinho da autoescola né centro de formações e condutores panorama galera esses caminhãozinho aqui para fazer uma manobra é difícil viu além do cavalo ser trocado a carreta também é trocadinha dois eixos só e curtinha pessoal muito ruim para fazer a manobra com isso daqui viu eus me livre é mostrar aqui para vocês como é curtinho esse caminhão tá vendo ele é uma carreta mas é uma carreta muito curta pessoal muito curta olha só isso aqui para fazer uma manobra é difícil é isso aí pessoal vai encerrando esse vídeo por aqui agradecendo a todos vocês vão voltando lá para cima para onde está o caminhão né e a gente se fala aí no próximo vídeo galera abraço a todos fiquem com deus e até o próximo vídeo